O deputado Marcos Zerbini, do PSDB, que vai conversar com a gente aqui no Jornal da Rede Alespe. Deputado, seja muito bem-vindo ao nosso jornal. Tudo bem? Tudo bem. Obrigado pelo convite. Bom dia, deputado. Um abraço a todos os ouvintes. Deputado, eu gostaria de fazer a primeira questão. Esse projeto coletivo para ações emergenciais deve ser analisado pelas comissões de Constituição, Justiça, Redação e Administração Pública e Relações do Trabalho. Qual é a expectativa do senhor para esse congresso de comissões? A expectativa é que a gente consiga, nessa semana, aprovar no congresso de comissões e depois já colocar o projeto em votação numa reunião virtual, numa sessão virtual. Agora, deputado, uma das ações nesse projetão é a do senhor. Entre as medidas está a autorização do Poder Executivo de isentar mutuários de programas habitacionais de baixa renda, do pagamento de prestações e taxas durante a crise provocada por essa pandemia. Eu gostaria que o senhor explicasse melhor o que diz esse projeto. Na verdade, a ideia é que, principalmente, os mutuários da CDHU possam ter aí um prazo de suspensão do pagamento para que possam, com essa situação, ter um pouco de recurso a mais para se manter nesse momento difícil de crise. Então, se a pessoa consegue ficar sem a obrigatoriedade do pagamento das mensalidades, sem dúvida nenhuma, a situação das famílias melhora bastante. Agora, deputado, passamos agora, recentemente, por feriados antecipados, visando conter a expansão da Covid-19. O senhor acredita que essas ações são as melhores? O que o senhor acha sobre o tema, deputado? Na verdade, todo tipo de isolamento ajuda a não propagar o vírus. Então, qualquer tipo de ação, de atitude que ajude a manter as pessoas em casa, a dar para as pessoas a possibilidade de ficar em casa, eu acredito que acaba ajudando no combate à propagação da doença. Então, mas o grande problema é que é uma doença muito nova, ninguém sabe exatamente como ela funciona, tem muitas incertezas. Então, é meio natural que, diante dessa situação, vá se tentando coisas e até verificando se elas têm efeito ou não. Enquanto a gente não conhecer efetivamente a doença e souber dos detalhes de como ela funciona, como ela realmente se propaga, acho que a gente vai ter que fazer muitas tentativas. Mas, ao que tudo indica, realmente o isolamento social é aquilo que mais ajuda a combater a propagação da doença. Então, tudo que contribui para isso, eu acho que tem que ser tentado. Exato, deputado. Outra pergunta importante, a gente destacava a importância do isolamento social. Eu vejo que as autoridades têm feito o máximo para tentar conscientizar, mas às vezes a população não tem seguido, até pelo tempo que está em quarentena e tudo mais. Qual o conselho que você deixa para a população num momento delicado como esse? O conselho é aquele que vem sendo dado por todas as autoridades sanitárias. Evitar ao máximo qualquer tipo de contato com as pessoas, tentar ao máximo o isolamento. Existem alguns casos onde isso é impossível, as pessoas precisam trabalhar, trabalham em atividades essenciais, algumas precisam até trabalhar para poder comer, para sobreviver. Então, se torna impossível. Mas, na medida em que for possível, se manter isolado, não ter contato com as pessoas. E, quando isso for inevitável, que se faça com o máximo de segurança possível, usando máscara, procurando manter distância das pessoas, tomando todos os cuidados necessários, como, com muita frequência, lavar as mãos, enfim, usar o álcool gel, tomar todo tipo de precaução possível. Como nós não temos vacina, a única forma de combater a doença é evitar que ela se propague. Não existe outra forma, infelizmente. Agora, deputado Marcos Zerbini, importante também uma colocação. O senhor trabalha com os movimentos populares já há cerca de 40 anos. Quais os impactos para os movimentos populares numa fase tão difícil que passamos? E o que pode ser feito aí para atenuar essa situação? O impacto é muito grande, porque os movimentos populares precisam se reunir. A força dos movimentos está no fato de poder se reunir e se organizar. E, com esse problema da pandemia, as reuniões não estão mais acontecendo. O que a gente está tentando fazer é, através dos meios de comunicação virtuais, manter o contato com as pessoas, passar a informação para as pessoas, tentar manter o mínimo de organização. Mas, sem dúvida nenhuma, não é a mesma coisa do que poder estar junto com as pessoas. Quem faz movimento social sabe que a relação humana, o contato humano é fundamental, porque tem um amigo que costuma dizer uma coisa muito importante. Para quem faz trabalho social, é importante que você sinta bater no seu peito o coração do outro. Que você consiga sentir a dor, o drama da vida das pessoas. E isso acontece de uma forma mais efetiva, quando você tem contato com as pessoas, convive com elas no dia a dia. Enquanto isso não é possível, a gente tenta, através dos meios sociais, poder pelo menos manter contato com as pessoas, interagir, passar as informações que são importantes e tentar manter o mínimo de organização possível. Agora, deputado, dentro ainda desse assunto, o senhor citou que nos movimentos populares é interessante, nos movimentos sociais também, a união, a reunião de pessoas. O senhor falou que tem alternativas e não é a mesma coisa. Mas qual o conselho que o senhor dá hoje para esses movimentos, para que eles continuem ativos em busca das lutas e também almejar as conquistas que eles visam? É se reinventar, é tentar, através dos meios e das redes sociais, manter o contato, manter a relação, passar informações, tentar manter um mínimo de unidade através dos meios sociais, porque não adianta você fazer conquistas através desses movimentos e perder a vida das pessoas. Então, nesse momento, o que é mais importante é que as pessoas estejam vivas, que tenham saúde, que não percam os seus familiares. Então, a gente aprendeu aqui no trabalho que a gente desenvolve a se reinventar. A gente criou um canal virtual no YouTube e a gente passa informações, está começando a fazer reunião pelos meios virtuais, para que as pessoas possam acompanhar as atividades da entidade, mas mantendo a segurança necessária. Uma outra atividade que estamos desenvolvendo é a fabricação de máscaras. um grupo de voluntários está fabricando máscaras e a gente vai estar começando a distribuir para os nossos associados, para os conjuntos habitacionais onde a gente atua, para tentar ajudar nesse combate à pandemia. Deputado Marcos Erbini, eu quero agradecer a sua participação no Jornal da Rede Alespe de hoje. Até uma próxima oportunidade. Este foi o deputado Marcos Erbini, do PSDB, que participou no Jornal da Rede Alespe desta terça-feira.